Presidente, eu estava assistindo atentamente a apresentação do colega Luiz Maraganeco, na parte final do slide das questões transversais ao meio ambiente, mas acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente, por Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito vários trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiram no Mix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa, grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive, de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto, acho que no meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal, em termos de infraestrutura, de instrução, normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau do judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a Goiá, e ir mudando todo o regramento, e simplificando o nome, de IFLAN, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, e deixar a AGU destervar para cada pau que tiver, que vai ter, essa semana mesmo, nós assinamos uma medida, a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica, para usar o Código Florestal, hoje já estão nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ações ciberpúblicas no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui, para simplificar. Não precisamos de congresso. E coisa que precisa que congresse o caminho, nesse fuso aí que está aí, nós não vamos conseguir aprovar. Agora, tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta. E dar canetada sem parecer é caneta. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Enfim, acho que essa é uma questão importante que eu estava aí nos slides. Você vê que a jurídica também está embaixo. Isso, exatamente. Só para o senhor responder o seguinte, isso aqui é a coordenação dos planos que eu sei que todos estão fazendo. O que vai ser possível executar ou não, vamos entrar nas limitações que nós temos. E o que tiver conflito será levado a decisão do presidente. Mas nós temos que andar com isso rápido, porque a queda do desemprego, o país está sem esperança. Nós temos que fazer isso a dar. O pessoal da iniciativa privada está nos procurando. A gente tem que dar um rumo nisso aí. A ideia é essa. Me ligou agora de manhã. O Eduardo e o governo, a FIUJAN, ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar a solidariedade, é uma ideia que nós temos. E já abriu o comércio. A desgraça que a gente está na frente, eu acho que o Paulo quer fazer até legal, eu não sou economista não. Vai ser uma porrada muito nova que você possa imaginar. Não são apenas os informais. Eu acho que abateu até 10 milhões de carteiras assinadas para o SAC e os governos estaduais não têm como pagar salário. Não tem. Maio, metade do Estado não tem mais como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. Esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Então, essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, eu abrir a vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo vírgido, porque não apresentei meu exame de vírus. Essa frescurada toda. E todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões que eu vou tratando aqui. É tratar da questão política também. Certo? Então, essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua. A todo vapor. E, sem neurose, a minha parte. O campo fértil, para aparecer umas porcaria aí, levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. O terreno fértil é isso. Desemprego, caos, miséria, desolio social e outras coisas a mais. Então, essa é a preocupação que todos devem ter. Não é, tá bom, o ministério fatura. Deu merda, não corre o presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Mário do Malta me defendendo. O Mário do Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. E por ele resolver não ser, tudo bem. E depois foi tratado para ser ministro. Tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma filha dada e sempre está defendendo os problemas que ele tem. Então, não é o ministro, em peito aberto, enfrentar e entrar no conjunto dos leões. Mas não pode. Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, uma ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí vai ter uma crise política de nerdade. E eu não vou deter o rabo no meio da fé. Zero, 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 zero. Certo? Porque, se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta de ações, porra, dá sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com papaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao forte e à parte. Eu sou o chefe do Supremo das Forças da Mata. Por sinal, o pessoal estava lá furado, dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada de mais. Mas a repercussão é enorme. Ó, o Aicílio. Cadê o Aicílio? Acabou, agora. O Aicílio não existe, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 4.2. É uma pessoa que não sabe interpretar a função. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Vamos ouvir deputados, empresários, melhor que for. Agora, quando a Câmara fala lá dentro, homenagem a Che Guevá, a Maltese Tugue e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e do lado lá, Fidel Castro, não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de Aicílio, estou me lixando para aquilo, não existe Aicílio. Não existe. Artigo 4.2. Nós queremos cumprir o artigo 4.2. Todo mundo quer cumprir o artigo 4.2. E a ver necessidade, qualquer disponível, a gente pode pedir as forças armadas, a gente intervém para restabelecer a ordem do Brasil naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos têm que se preocupar com a questão política e aquele direito. Tira a cabeça e ela toca, porra. Mas não fica dando a toca o tempo todo, não. Estou bem, estou cuidando da minha imagem, a minha imagem está aqui, eu sou bonitinho, e o resto de todos, não. Tem que fazer a sua parte. Então, é isso que eu tenho que falar com você, que depois, num certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí, quer uma crise, é uma crise. Não tem o amor por essa pressa, por essa pressa mandada, por a cadeira de presidência. Zero, zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a conção, a liberdade. Dez. E não aceita a golpe. Dez. Também não aceita o contra-golpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que não sabem quem são, ficar aí naquela fervura de ó, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. O que vale por um lado, vale por outro. O que não vale por um lado, não vale por outro. Então, essa é a nossa preocupação que devemos ter. Por isso que o Caquinho, o ProBrasil, vai também com a população política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem o conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, não disse gratamente, mas tem que falar. Para não deixar subir a temperatura, que é só porrar o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, porque se não há problema nenhum. Tá certo? Se eu não tivesse direito de me vir, prefeitinho lá no fim do mundo, o japa-paca do prefeito, manda prender. Tem que ajustir a impulsão. Se impulsionar sobre isso, porra. Tem que impulsionar sobre isso abertamente. Não admitirmos prisão por parte do prefeito e do decreto. Tem que falar, não é vingar quieto. E aquele direito aqui, todos os milhares têm que falar isso aí. Não é só justa. Todos têm que falar. Não é vingar. Deixa o bolo, toca o barco ou não aí. E vamos fazer em frente. Então, é isso que eu apelo a vocês, porra. Essa preocupação, acorde para a política. E se exponham. Afinal de contas, o governo só. E se eu cair, cair todo mundo. Agora, vamos cair. Cair o dia? Cair lutando. Uma bandeira justa. Não, por uma papaquice de... de exame antivírus. Pelo amor de Deus, porra. Eu, até já bem claro, de uns oito anos para cá, quando pedia farmácia e manipulação, remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota o nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, o S.C. foi um cara manjado, tem três, quatro que vão manipular lá o medicamento, toma ele, né? E assim é a mesma coisa com a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara dá negativo, ou dá positivo. O vírus que deu, vai para a contracorra, mas dá problema. E nós sabemos, está certo? Que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentiria negativo de um positivo vírus. Jamais. A verdade é ser um estudão, é um apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendidos. Eu não vou esperar o bar começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. No canto é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios. sem exceção. Nos bancos, eu falo do Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema, zero problema do Paulo Guedes. Vai gostar mais? Vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. O DROPF que não me dê informação.